Música E tanto você como a doutora, tem um excelente trabalho que vocês estão fazendo aqui, e ampliando ainda mais esse projeto maravilhoso que é a saúde da qualidade. Muito obrigado. Agradeço, parabéns, por acompanhar, por fiscalizar, por estar aí em cima, e a maior conquista dessa maternidade, que hoje já está se transformando também no hospital, em cirurgias, com TI, é que antes ela atendia o SUS, mas o forte daqui era convênio, plano de saúde em particular, e agora ela é 100% SUS. Então, aqueles leitos, forma-condicionada, TV, que antes era ocupado o plano de saúde, e agora as pessoas mais carentes têm o direito também, isso é o mais importante. Parabéns aí, obrigado, viu? Bem-vindo, só obrigado. Tchau.